Fala rapaziada, videozinho rapidão galera! Esse token do Telegram, esse game do Telegram vai ser lançado dia 31 de outubro. Como que eu sei isso? Eu entrando aqui no game, deixa eu fechar ele, eu entrando no game aqui, ele já me fala 31 de outubro e um olhinho ali. Então ele vai ser lançado nessa data, a partir dessa data. As corretoras que vai ser lançado ou se ele vai para a sua carteira do Telegram, ainda não sei, mas que ele vai ser lançado, vai ser lançado. Eu estou acumulando ele há algum tempo, eu já estou com essa quantidade aqui, 1 milhão de tokens. Quem me acompanha no canal aqui sabe que eu já falei disso há algum mês atrás, 1 ou 2 meses atrás, e desde lá eu estou farmando. Mas ainda quem não entrou dá tempo, nem que for para pegar alguns tokens. Como que faz? Primeiro link na descrição, clica no link, você vai entrar nessa tela do game, aqui você tem algumas tarefas que você vai fazer durante o dia. Uma delas é fazer aqui o reverse, o que é isso? O meu aqui, ele já chegou a 1080 maçãs, eu vou pegar essas 1080 maçãs, maçãs não, tomates, eu olhei ali e achei que era maçã, mas é tomate. Então você vai pegar esses tomates aqui e para vocês que nunca fizeram, ele vai ficar assim, a árvore aqui de tomate vai estar vazia e aqui embaixo vai estar Start Farming. Então eu vou clicar no Start Farming e ele vai começar a produzir tomates. A cada 2 horas, 3 horas na verdade, a cada 3 horas ele vai ter a opção de você vir aqui fazer o clean do tomate, o reverse do tomate, o que eu acabei de fazer agora. Então a cada 3 horas você pode vir aqui, pegar os tomates que você criou e botar para fazer outros tomates. É lógico que durante o dia eu não consigo a cada 3 horas fazer isso, mas eu estou fazendo a cada 4, 5 horas, durante a madrugada também não faço, não vou ficar acordando para fazer isso, mas com esse tempo fazendo aos poucos, eu faço ali o reverse 3 ou 4 vezes por dia, eu já acumulei 1 milhão de tokens. Outra tarefa que você vai fazer aqui é aqui, a cada 24 horas ele vai te dar essa opção aqui, para você receber 5 mil tomates de graça. Essa de baixo aqui, você tem que pagar uma taxa na carteira do Telegram. Então eu não vou fazer porque eu não sei se esse token vai valer alguma coisa, então esse de baixo eu não fiz. Eu consegui 1 milhão de tokens sem fazer aquilo ali. Outra tarefinha, aqui, a cada 24 horas você vai girar a roleta aqui. Deixa eu ver se é roleta, não, não é roleta, é um... É um... como se fosse uma... um caça-níquel, né? Ele vai ficar girando esses quadradinhos aqui e você vai ganhar alguma recompensa. No caso aqui ele vai aparecer aqui, free. O meu não aparece porque eu já fiz e você vai ganhar. Às vezes você vai ganhar isso aqui, essa estrelinha. Se você ganhar a estrelinha, você tem o direito de vir aqui e apertar nesse botão. Cada vez que você aperta aqui, você gasta uma estrela. No caso aqui eu não tenho nenhuma estrela porque eu também já fiz. Outra coisa que você vai fazer pra ganhar... Pra ganhar não, pra aumentar o seu nível é aqui, ó. Você vai vir aqui no seu nível e vai fazer up level. Nessa opção aqui. O meu eu também já fiz hoje, não tenho como fazer agora, tá? Vira e mexe e dá uma olhada ali que você vai ter essa opção. Outra coisa, tem os taxos aqui, as tarefas. Nessas tarefas então tem... Se inscrever no canal do Telegram, seguir no TikTok, papapá. Coisas simples, tá? Isso aqui ele vai te dar essa quantidade de tomates também. Então, bastante razoável. Opa, fechei o aplicativo. Vamos ver o que mais tem aqui. Você pode convidar amigos, assim como eu tô convidando vocês. Você vai gerar o link aqui, ó. E convida amigos, tá? Cada amigo que você convida, ele vai gerando uma quantidade de tomates pela produção do seu amigo. Então, seu amigo produzindo tomate, você vai ganhar parte dessa produção de tomate dele. Certo? Um piramidão mesmo, né? Mas é um piramidão que a gente não precisa colocar dinheiro. E aqui em Wallet. Aqui você pode conectar a sua carteira do Telegram. Então, não ainda foi divulgado se vai ser distribuído somente na carteira ou se alguma corretora vai se envolver com isso. Vamos ficar de olho. Então, é basicamente isso. Bem simples, bem fácil. Se fosse você, clicava agora no link. É óbvio que eu ganho alguma coisa de tomate fazendo isso. Mas se você conseguir 10 mil, 15 mil tomates, alguma coisa em dólar você vai ganhar. Rubens, tem mais uma opção aqui pra você ganhar. Aqui ó. Tem um game aqui, tá? O que é esse game aqui? Eu tenho direito a 7 vezes jogar esse game. Você tem que deixar a mão apertada e vai pegando os tomatinhos que vão caindo. Só que cuidado que tem a bomba. Tem que pular a bomba. Se você bater na bomba, você vai perder parte dos tomates que você pegou nessa jogada aqui. Então, eu vou terminar essa jogada. 13. Ó, a bomba. Foge da bomba. Outra bomba. Cuidado com a bomba. Tá? Também tem um freeze, que é um congelamento da tela. Aqui não apareceu ainda, mas às vezes... Aqui ó, o freeze. Congelou. Aí, acabou o tempo. Tá? Tem um tempo ali. Acabou o tempo. Eu posso aqui compartilhar com meus amigos. Copiar o link. Fazendo e compartilhando. Ele vai me dar mais 50 tomates. E aqui eu posso jogar de novo. Nessa opção aqui. Tá? Eu não vou jogar de novo. Eu vou deixar pra jogar depois. Tá? Rubens, como é que tu sabe disso? Onde que eu posso ter mais games pra ganhar? Cara, no nosso canal. No nosso site, aliás. Aqui ó. Eu vou botar aqui ó. É criptotv.com.br Tá? No nosso site. Além de ter várias opções aqui ó. Atalhos pra sites bem conhecidos. É... O nosso site tá bem... É... Fácil de usar, tá? Aqui tem todas as nossas mídias sociais. Inclusive aqui a gente tem... White Paper do Bitcoin. Se você nunca leu o White Paper do Bitcoin, só clica aqui. White Paper em português. Nove páginas. É uma obrigação em quem investe no mercado cripto. Lê o White Paper do Bitcoin. Tá? É obrigatório. Quem não leu, não sabe nada de mercado. Ah... E aqui, o mais importante que é o desse vídeo. Airdrop Telegram. Você clicando aqui ó. Eu coloquei os principais airdrops. Tá? Os principais airdrops do Telegram. Ah... Que pode gerar alguma coisa. Tá? Eu testei alguns que eram fakes. Testei alguns que eram scan. Eu perdi uma tom no scan. Mas eu testo tudo antes de colocar aqui. Então aqui a Dog já foi. O Cat já foi. Eu tenho até que botar o simbolozinho do Cat aqui que já foi. O Tomate tá aqui. Tomarket. Esse cara aqui. Tá? Quais os próximos que provavelmente vai sair? Que eu tô bullish que vai sair. Esse da Binance. Tá? Esse aqui da Binance. Provavelmente vai sair. Não tem prazo, mas em algum momento. E esse aqui ó. Esse Boeing aqui ó. Esse cara aqui é um joguinho bem legal. Tá? Entra nele e dá uma olhada. Outro que eu achava que ia sair era esse Cat. Tape Cat. Saiu do ar. O aplicativo não responde mais. Entra. Não tem mais nada. Talvez desistiram do projeto. Tá? Todos os outros não são scan. Todos os outros, tá? Não são golpes. Então você pode interagir com todos. Né? Corre primeiro no Tomate. Nesse aqui porque tá pra sair. Então quanto antes vocês fizerem melhor. Tá? Mais Tomates vocês vão ganhar. Depois. Quem puder. Vai fazendo todos. Em algum momento alguma coisa vai dar grana. Tá? Pensa comigo. Esse Cat aqui ó. Saiu. Vou pegar a calculadora aqui. Vou fazer um cálculo rápido. Tá? Esse Cat saiu a 0.0001. Eu acho que foi esse o valor que ela saiu. Eu tenho 1 milhão. 1 milhão. Dá 100 dólares. Agora se ela sair a 0.0. Vamos cortar um zero aqui. Eu vou ter 1.000 dólares. Agora se ela sair igual saiu a Dog. A 1 centavo. Eu vou ter 100.000 dólares. Rubens. Você acha que vai ser esse valor? Não. Não acho que vai ser esse valor. Eu tô só dando um exemplo pra vocês. Eu acho que é bem possível sair o valor da Catz. Aqui ó. 100 dólares. 100 dólares pra 2, 3 vezes por dia apertar 3, 4 botões. 100 dólares é o quê? 550 reais. 100 dólares. Praticamente aí 40% de um salário mínimo. Pra entrar num gamezinho bobo. Fazer meia tarefinha. E ganhar esse dinheiro fácil. Então galera. Não perde tempo. Link na descrição. Quem não é inscrito no canal. Se inscreve. Eu tô sempre dando umas dicas boas aqui. Like. E valeu. Fui.